Abertura Atenção! Atenção! Toma! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! Já vou te ajudar! Está de volta! O inimigo está atacando! 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 Está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! Cora! Cora! Preparo! Cora! 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 Inimigo atacando! Paltada! Cora! 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 Vou nós! Vitor, agora estou pronto! Toma! Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.